Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estamos de volta com o Demandia Fiasco Repentance Não só isso, como iremos hoje jogar um dos melhores mods do momento, pelo menos um dos mais baixados da Steam E fazia um tempo que eu não dava uma olhada lá na biblioteca de mods da Steam, né? E mudou bastante os mais populares, não é mais baixados, os mais populares na real, né? Falei errado, são coisas diferentes Os mais populares jogaremos um que promete ser muito incrível E, bora, será que ele entrará para a nossa lista de mods permanentes? Não sei Mas, com quem jogaremos? Deixa eu ver um personagem bom para a gente jogar Ah, esse aqui pode ser um personagem bom Hum, Azazel também Talvez um Tainted Keeper Vou sentir um Tainted Keeper Vamos com o Tainted Keeper Esperar, eu não sei se é uma boa ideia, se eu falhar eu vou de Isaac depois Vambora O mod você já deve ter visto aí na Thumb, no... Ih, calma A API de Minimal, ela falhou Reinicia o seu jogo Isso acontece quando o mod... Ih, lavamos nós Lavamos nós Calma Lavamos nós E lavamos nós Beleza, estou abrindo de novo Porque esse mod exige um outro mod Segundo o que estava ali, né? Pela vez que você entra no jogo, você precisa que... Pela vez que você entra numa run, você precisa que ela seja reiniciada, né? Então... Reiniciaremos ela Não, faz para ele gravar, velho Ok Tudo funcionando agora, vambora Mas o mod é o Astral Challenge Room Algo Por aí Mas ele adiciona uma sala de planetário que tem um desafio E se você cumprir esse desafio, você pega o item, não é alguma coisa do gênero? É por aí É algo por aí Olha, interessante, hein? Eu até comprei, hein? Já temos a folhinha Já temos a folhinha Pode falecer? Olha, ele dropou duas moedas Eu ia perguntar, pô Eu ia falar os... Bem que o Xen podia dropar mais moedas, né? E ele dropou Como é que eu pego moeda com uma aranha louca me perseguindo? Ah, peguei Ah, por que não, né? Eu posso usar isso no pacto no próximo andar Porque nada daqui é útil Nenhum desses itens são realmente úteis Uxi Caraca, é mó raro isso acontecer Corpo em esporte parar de pular Caraca, velho Para de invocar bicho, velho Isso já não é insuportável o suficiente, não Pô, já eu tenho que ficar andando aqui Tentando não comprar os bagulhos Para de invocar bicho Ah, é mó moeda Ó, tem um, dois, três, quatro moedas no chão Tem mais lá atrás Que eu não sei se consigo pegar Caraca, é mó raro de aparecer ele Tanto que é algo que eu nunca espero Eu não sei se a chance do Astral Room lá Aparecer é a mesma do coletário Eu não sei, mano Eu realmente não sei Deixa eu ver no mod Porque se for eu vou ter que ser obrigado Pelo menos pular uma sala de item, né Deixa eu ver Vou começar a oficina Heaven's Call, Astral Room Challenge Adicionou de novo o tipo de sala É chamado Astral Challenge Room Que pode spawnar Ah, entre caves 1 e deeps 2 A cada andar você tem 20% de spawnar Spawnar uma vez por run Ah, então é só spawnar uma por run Ah, peguei o item de planetário ou zodíaco Entendi, entendi Entendi Tá, antes de eu ir Para o queridíssimo boss Cara de sala secreta aqui Não tem, não Ok, essa moeda é útil Quero me dropar mais uma moeda, não Aí, vamos de vaca, né Fiz gastar bomba à toa É, a moeda e a bomba não estão acessíveis Nunca dropa nada, incrível Vamos lá, vamos nós, né Olha Provavelmente o mod de minimapa que esse mod da Astral Room Challenge fez eu instalar Ele mostra a diferença da moeda Tá vendo que é no mapa ali da moeda de 5 centavos Interessante, hein Interessante Inclusive Vou aproveitar que eu dou com 21 moedas E comprar Meu Deus, não era para pegar, velho Era que ela estava na porta Isso aqui é útil Porque toda vez que eu tomar hit Eu vou tomar pelo menos 3 hits, né, agora Toda vez que eu tomar hit vai dropar moeda, né Quer dizer, vai dropar algo, né Porque esse algo pode ser moeda Olha aí Posso explodir esses lugares Pegar uma moedinha, né Eu vou fazer isso Usar a sala de sacrifício como keeper é muito útil Uh, boa Quantos já estamos? 5 Tá, agora a gente pode ser deportado para o anjo Fomos Vou morrer É... Pô, isso aí acho que não vale a pena Medo desses foguinhos Item É É isso, né Posso conseguir 30 moedas 30? Não sei quantos eram, mas eram muitos Vou pisar mais, vai Calma Jogar as moedas lá da loja Aliás, você que está assistindo, não esquece de deixar o like Ah, é importante, né A gente provavelmente, se esse mod for legal Usaremos ele durante essa semana de lives, né Então Nos dias que jogarmos Isaac Provavelmente continuaremos a testar esse mod Então Se você que está assistindo, gostou E quiser ver mais ainda desse mod Coloca lá nas lives Vou botar essa de segunda a sexta A partir das duas da tarde Lá na Twitch Twitch.tv.force.xs Vou aparecer lá na live Se você for assinante da Twitch Da Amazon Prime Você pode linkar sua conta da Twitch com a Amazon E você pode se inscrever Me dar um sub de graça lá Que custa R$7,90 Mas se você for Uh, boa Minhas 50% de chance de ser moeda E 50% de ser coração azul Mas pode dar um sub de graça Me apoiar de graça, velho Você pode me dar dinheiro de graça Olha só que maluquice É só ir lá no meu canal Clicar em inscrever-se E descer um pouquinho Vai ter inscrever-se com o Twitch Prime E aí é só seguir lá as instruções E você provavelmente consegue Olha, eu não vou querer nada daí Eu imagino Vambora Então Eu não tenho um tipo um dia Normalmente Quer dizer, né Uh Meu Deus do céu, velho Por que ser você? Apesar que o cubo de carne Vai ser útil, né Mas tanto boss pra aparecer Não, na real é melhor ser ele Do que, sei lá Ser um baby plant Eu não consegui nenhum item de dano Nem nada Quero Vambora Eu não tenho tipo um dia Assim, ah não Sempre Terça-feira jogar Acontece Jogamos bastante Nessa semana Mas É porque antes Eu sempre jogava Todo dia Sei lá No começo Ou no fim Mas aí eu comecei a ficar enjoado De sempre fazer a mesma coisa Tipo, ah Eu tenho que jogar E aí então Basicamente jogo Quando dá vontade Mas de forma geral A gente joga bastante Durante a live Mas também tem muito Muitos jogos variados Principalmente essa semana Que eu tô esperando Multiversos Que é meu Mesmo atual Vício Atualizar Que provavelmente Isso deve acontecer Semana que vem Então essa semana A gente deve jogar Muitos Muitos joguinhos variados Bom Veremos Veremos a sala Do mod Pelo menos Uma vez Então a gente tem Que tá forte Pra Enfrentar Os bosses Que os bosses São complexos Não parecem Fáceis Não Ata mais pra mim Que escolhi Tentate Keeper Pô 0.09 Nem vale a pena Pegar Tem uma bomba Só Meu Deus Estátua Sonou Meu Deus Velho Não tem outro inimigo Não Estátua Meu Deus Quase que eu não Viro estátua Tem É Ligar Que eu andei Tomei um hit Ace of spades Aí fica difícil Né Velho Cadê os inimigos Tem que passar Pra essa sala Horrível Ninguém merece É isso Bom Acho que Chave Algo que não Vai faltar Agora tem que Voltar Por essa sala Horrível Pegar Isso Passar Pela sala Horrível Uma terceira Vez Vamos Entrar Na loja Primeiro Trinket Melter É bom Bom Eu tenho O Red card Pro pacto Então Outra Queen of hearts The moon Caraca Mega Much Velho Mas eu não Tenho Não Não Vou É A gente pode Engolir Aquele Trinket Agora Agora que pelo menos é 0.9 e é, mas pelo menos agora é permanente, né? Vai ficar meio maluco, né? Mas fazer o quê? Tem que dar essa volta toda, esperar a boa vontade do espinho. Uh, esse pelunker hatch é bom, hein, mano? Preciso de 15 moedas pra comprar esse pelunker hatch. Temperance, eu não tenho bomba, magícia. Quase que eu ia falar, vamos levar a magícia indo pro boss, mas, né? Bora. Uh, 15 moedas. Vou dar meu espinho, eu não quero recarar, não, velho. Não aguento mais, velho, passar por esse lugar. Meu Deus. Não aguento mais, velho, alguém me tira dessa salva. Meu Deus do céu. Não aguento mais. Não estou suportando mais, não estou sofrendo. Quem lembra desse meme? O que me deu o Lagno Espectral? Esse trinket me deu o Lagno Espectral? Caraca, eu não sabia que ele dava o Lagno Espectral. Vamos saber disso. Ah, bacana. Ah, bacana. Falta só uma bomba, né? Pra poder pegar aquilo ali. Ah, era óbvio, né, velho. O jogo é um safado. O que eu vou usar mesmo assim? 37. Calma que eu já volto aí. Esse jogo é um safado, mano. Eu não tenho nem como comprar bomba aqui. E agora? Posso fazer uma jogada bem arriscada. Mano. Sério, por que essa sala tinha que estar no spot que eu mais passei? Posso fazer uma jogada bem arriscada. Mas fui arriscado. A minha ideia era que a pochete ativasse e me dorpasse uma bomba, né? Mas a princípio ela não quer colaborar comigo. Ai, droga. Olha a mada que caiu ali. Mas agora já foi. Sátua. Sátua. A preguiça vence tudo. A preguiça reina suprema. Olha aí como funcionou. Agora. Meu Deus. A gente usa uma bomba aqui. Não vou usar na pedra marcada. Calma. Usa uma bomba aqui. Ou boa. Ih, upou minha boa bandage. Usa uma bomba. Aqui. Nunca vou nunca acertar os dois. Aqui. Não droppou vida. Agora eu posso levar mais disso. Concei até de reclamar dessa sala. Tantas vezes que eu passei. É. Felizmente não droppou moedas ali. Bom. Pô, a gente tá atirando aqui. E mil e um por cento de cada andar, hein, mano. Só que não tem mais nada ali. Eu sei que eu acho que é uma chave. Vambora. Mil e um por cento de cada andar, velho. Que isso. Ah, quase esqueci. Vambora. Aliás, né. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Comenta aí o que acharam. Se tiver alguma sugestão de mod, deixa aí nos comentários. Vídeo no outono dia meio de meia e sete meia. Live na Twitch de segunda a sexta, a partir das duas da tarde. Igual eu falei antes. Tem meu segundo canal, que é o Force Lives. Que tem muito conteúdo lá. Tudo que eu jogo em live, eventualmente, vai upado lá. Outra coisa que eu não upo é, sei lá. Coisas que eu, eventualmente, vou postar aqui. Aí eu não upo. Ou upo depois de ter postado aqui. Às vezes, sei lá. Eu gravo um... Jogo um jogo, aí parte desse jogo vai pra esse canal. Primeiro eu espero postar aqui e depois posto lá, né. Mas enfim. Olha! Chegamos, hein. Meu Deus. Só não morre agora, pelo amor de Deus. Chegamos. Calma aí, velho. Calma aí. Bom, eu tenho o poder de ficar parado, né. Pro luto. Bom, a gente vai aproveitar o boss. Olha! Caraca, que efeito da hora. Meu Deus. Nada melhor que aproveitar... Olha, tinha jeito melhor de acontecer essa hora? Não tinha, velho. É o item perfeito. Se eu aproveito o boss... O boss não tem muita vida. Mas ele é muito da hora. Olha aí, ó. Beleza. Ó! Caraca, foi da hora isso, hein. Aproveita o boss parado, mano. Muito, muito da hora. Ia ser perfeito esse spawnass no Planetário também. Mas esse mod, tipo, parece bem... Parece um bom mod, mano. Talvez pra gente deixar sempre. Temos que ver os outros bosses, né. Eu não sei quantos bosses são, mas são... Quatro? Três? Acho que são pelo menos quatro. Eu lembro de ter visto quatro na thumb do... Do mod. Ai! Caraca, eu tô muito pequeno. Eu errei a moeda. Uh! Olha ali. Eu nunca tenho bomba, né. Calma aí. Esse diplope aí me interessa. Esse diplope aí me interessa. Não tenho bomba. Caraca, velho. Como é que eu não tenho bomba, mano? Sai fora, fogo safado. Ok. Agora eu tô muito pequeno, velho. Eu não consigo pegar as moedas direito. Ah, eu quero isso aqui, né. Dentre as opções. Prestar muita atenção de outro, velho. Porque é difícil ver o meu personagem. Ok. Continuo sem bomba. Parabéns pra mim. Explode isso, porque eu perdi espaço. Perdi espaço. Perdi espaço. Moedas, 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 moedas. Chances de lag nos espectrais, mas... Não sei se é o melhor item. Não sei se é o melhor trinket pra gente engolir. Quase que eu errei. Vou testar. Meu Deus, com certeza não. Deus me livre. Não, não. Dropa antes que eu use o meu item sem querer. É, infelizmente. Eu queria matar os poucos, mas acabou que elas explodiram. Nossa, mas a loja tá muito longe, velho. Ainda bem que eu paguei seus fogueiros. Bom. Leva o Diplopia. Primeiro, a gente leva pro boss. Podia ter olhado... Será que dois Pluto combava? Eu podia ter olhado a loja e depois ido no... Na sala, né? Tchis. Ai, eu vou cair no aranha aí. Quero. Olha, eu quero muito levar o Trinket Smelter, né? Então acho que eu vou ter que usar lá mesmo, né? Ai, eu podia... Eu nem vi que tinha uma sala de sacrifício ali, mano. Impressante se eu não redor os itens. Pega, pega. Por que não? Por que não? Eu ainda venho aqui e uso. Caraca. Mas é porque às vezes ele bate na parede e volta. Não entendo muito isso. Eu vou pegar mais um pra gente já ficar com dois pra transformação de Bob. Vou pegar mais... Comprar tudo, aliás, né? Boa. Ah, engole também, né? Eu não sou muito fã desses... Desses Trinkets que... Isso aqui tem carga? Tem. Já pega esse. Quase que eu deixei passar. Já engole também. Boa. Qual a chance a gente achar um planetário nessa run, hein? Olha só. Se não é mais um Trinket pra me engolir. Passar um planetário nessa run, ia ser incrível, hein? Olha só. Não é que dropou moeda. Caraca, todos droparam moeda. Tá bom. Vamos embora. 1% de chance de chance de chance planetário. 1% de chance planetário. Ou ia ser... O timing pro 1% acontecer, hein, velho? Teria o momento com 1% acontecer. Ai. Ok. Com chave é o que não me falta, né? O meu tírio está começando a ficar interessante, hein? O tírio está começando a ficar interessante, hein? Porra, só um birthrightzinho aí pra eu puxar as moedas pra mim. É fora, louro. Faleça. 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 Ih, faleça. Engoliu o Trinket. Deixa eu ver ali. Olha, eu não tá com um cara que tem sala sacrifício nesse andar, não, viu? Ah, esse é o tipo de sala que eu não faço muita questão de pegar moeda, porque é muito complexo. Ai. Ah, velho, eu não vi, mano. Fale. Dá a moeda aí, vai. Olha, eu fui pegar uma moeda e já tomei isso. Tower. Não quero. Essa seria uma boa sala pra pular, né? Se eu soubesse que tivesse dentro. Olha, eu não acho que tem sala... Sala de sacrifício, hein? Essas daí já estavam fora de alcance. Prêmio a bomba, pelo menos. Olha, um bom spot de sala secreta aqui. Tá. Por que não? Mais Tears. Meu Deus do céu. O Tainted Keeper não tem meio que um cap de Tears, né? Igual o... Meu Deus, velho. Sai de perto, mano. Spawn um pouco mais longe, mano. Caraca, o cara spawnou um centímetro do meu lado. Ai, moeda não conseguiu. Ai. Muito pequeno, mano. Droga. Ah, eu saí. Ah, velho. Eu vou tomar hit de novo naquela sala. Sai sem querer, velho. O bicho explodiu a porta. Ok. Ok, agora sim. Mais Tears. Flood os dois. Gimp. Gimp dropa coração, né? Não vai ser útil. Vai virar mosca. Olha, não tem nada mais incrivelmente útil, né? Posso pegar a bomba. Pô, não era pra eu estar dropando mais bomba, era eu tô com o Retrinket de bomba, mano. Não, muito obrigado. Bom, vou voltar lá em Nárnia, porque eu queria muito voar, hein? Voar não ia ser nada mal. Já acabou? Tá bom. Meu Deus do céu, como é que eu não pisei nesse espinho aí? Eu não sei. Speed... Nada demais, né? Vambora. Já tô bem rápido. Um e pequeno. É, não veio o pacto. Mais um Cheers Up. E vamos embora. Continuamos tentando achar um item que aumenta mais de planetário ou que 1% ative. Tem alguma seringa? Não, né? Essa é a primeira. É um Dunk Dips, mas estamos bem fortes, né? Minha falta de bombas tá me incomodando. Assim como eu tá muito pequeno também. É muito difícil pegar as moedas. Ai, que não. Eu perdi tantas moedas boas ali no meio. Ah, já acabou. Caraca, eu peguei duas vezes só. Mano, nossa, é muito ruim pegar essas moedas pequenas. Caraca, mas mais speed? Quanto speed você quer que eu tenha, Jô? Eu não quero, não. Quer dizer, talvez eu queira isso sobrar, mas eu preciso jogar a loja antes. Normalmente vai sobrar. Olha a maldade desse paú. Ah, eu posso engolir o trinque. Esqueci, né? Eu ia ganhar umas carguinhas a mais, né? Mas acho que não vai fazer falta. Mano, eu tenho... 43 chaves, né? Eu posso pegar uma moedinha por uma chave. E agora bomba eu não tenho muito não. Então aquela outra eu vou ficar devendo. Bora. Uh, esse trinque é interessante. Quando eu usar uma carta, uma pílula, qualquer coisa usável, tem... Ah, tem sala de sacrifício. Quer dizer... Bom que tem a sala de sacrifício, né? Mas eu já deixei... Meu Deus, ele quase... Ele spawnou dentro de mim, só me deu o hit. As moedas não estão me dando carga não, viu? Será que essas daí não contam? Tem que ser moedas... Aí é sacanagem se eu não contar. Não, contou sim. Só deve ser uma chance baixa. Peguei mais um trinket. Mano, trinket esmalter é muito bom quando vem trinket. Uh. Caraca, mas a Fancy Pack não ativa, né, velho? Ela ativou alguma vez? É possível, mano. Eu peguei ela. Peguei, né? Tô até na dúvida. Não ativa nunca, mano. Que isso? Ai, curei. Caraca, o bicho foi muito rápido, velho. Eu sei que ele era rápido, mas ele foi muito. Carta? Eu já sou o Keeper, né? A Hermit... Ah, não. A Hermit é que transforma os bagulho em moeda. Marbles. Quero. 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 Ai, peguei a chave sem querer. Tá, transforma as coisas em moeda. O Almin eu quero, hein. Almin eu ia querer, calma. Tem uma moeda ali no chão, calma. Calma. É, o Almin sepé que deve ser muito nerfada de Keeper, não é possível. Ou eu sou muito zarado. Não tem onde usar essa coisa do Keeper. Tem nada no chão em lugar nenhum. Não tem uns trinkets ali, mas pelo menos dois daqueles trinkets. Um daquele trinket eu quero. Usei aqui mesmo, né? Foi o lugar que tinha. Agora. Uh, funcionou. Bom, acho que eu tenho... Eu vou ter dinheiro suficiente. Será que a cada X moedas é uma chance baixa? Eu não sei. Vamos moedas lá atrás, mas eu não vou voltar a pegar. Ahn, quero Alminha. Por que que Alminha morre tão rápido, velho? Claramente ela faz de propósito pelo meme já, velho. Não é possível. Meu Deus do céu, eu quase morri. Claramente ela faz pelo meme já, velho. Não é culpa minha, não. Meu Deus do céu. Vou lá de você também. Meu Deus, olha o que dropou ali. Tudo bem que é nerfado, mas... É algo. Claramente Alminha já tá fazendo pelo meme, velho. Não é culpa minha, não. Vambora. De repente, ficamos extremamente fortes. Será que eu tô com 10 de dano ainda, né? Um sacro de heart é pouco. Sério, ser pequeno... E rápido demais é muito ruim. Ok. Engoli mais um trinket. Poxa, tem que ver um item de imã, sei lá, pra eu poder... Pegar as coisas mais fáceis, velho. É muito ruim. Não consigo, velho, pegar o baú. Eu ainda tô com... Com essa aura de... De speed ainda. Ah, isso tá me zoando já, né? Bom, eu ia ir ali de qualquer jeito, né? Agora eu vi que não tem nada ali, né? Não consigo pegar a moeda. Bora, carinha. Bom, pelo menos isso me deu uma coisa útil, né? Porque se você fosse... Mano, vocês viram que só porque eu tava entupido de moeda... De moeda não de chave... Ele foi embora o maior rápido, né? Vocês viram isso aí, né? Vocês viram ele me sacariando, né? Temos a Psyfly. Olha, pode ser interessante. Calma aí, esse item não é... Não pode sair pegando assim, não. Não consigo. Ah, mano. Moeda de cinco. Firemind, não. Nossa, não tem nada. Eu quero isso aqui. Ah, e esse Trinket aqui, claro. Vou pegar a bateria que tá baratinha. Olha, eu não sei se eu vou puxar algo, né? Mas... Pois esse Trinket, talvez. A alminha já tá atirando já, né? Eu nem vi onde ela tava. Agora eu tô muito concentrado pra conseguir pegar as moedas do chão. Pô, vambora. Já vi o que tem ali. Beleza. Dá uma moeda que some, só que tá grudada no chão. Bom, vamos pro Shial, né? Já que eu peguei aquilo ali. Bora. Deixa eu acender a luz, tá meio escuro, né? XL. Nossa, não é bem que o boss já tá aqui, velho. Eu vou pra ele e é isso aí, mano. Ah, sinto muito. Ai. Sinto muito, mas é isso que eu vou. Mano, sério que toda vez que eu tomei hit, eu continuo com a aura de speed? Sério mesmo. Ai, quase que eu subi sem querer e fui pegar a moeda. Sério isso, né? Também não é lá essas coisas. Olha, será fim de... Ah, voar já é alguma coisa. Pouco tarde, né? Mas tudo bem. O XL quebrou muito, mano. Não queria o XL. Ai. Curei, curei, curei. Mano, a alminha tá praticamente maior que eu. Finalmente, velho. Apesar que eu tô quase com o mood de speed, de qualquer jeito, não é isso? Última aura útil. É, agora pegar as moedas vai ser meio complexo. Peguei uma. Peguei outra. Boa, boa. Tô melhorando. Ah, peguei todas. Toma essa. Lembrando, provavelmente jogaremos com esse mod durante essa semana aí de lives. Então, acompanha as lives aí. Que quando jogarmos as é que veremos mais bosses, hein? Ai. Ah, velho. Eu esqueci, mano. Na real, eu esqueci não, né? Pois. Esses bichos. Isso aqui dá tears, né? Quando é inimigos que não tem vida. Quem é tears? Ah, é que eu ganhei e perdi da aura, né? Então, eu não sei. Então. Fica de olho aí nas lives. Provavelmente deve virar vídeo, né? Mas se eu quiser virar a mão, fica de olho nas lives. Provavelmente jogaremos. Bom, só pra pegar a transformação de aranha. Forever alone. Tem uma moving box ali, né? Se eu dobro alguma coisa, eu nem sei se tem alguma coisa de status. Tem poucas coisas, né? Mas... Boa, né? Achei a loja, achei a sala de item. Putz, trinket por... Ah, não. É um item, não é trinket, não. Não é, tô louco. Sei lá. Nossa, é trinket caro. Boa. Já foram. Vambora. Vimos um boss, hein? Será que eu consigo saber quantos... Não, no final do vídeo a gente vê quantos bosses exatamente tem. Eu acho que são quatro. Eu lembro que você viu quatro na foto, né? Mas enfim. Queria levar... Ah, não tem o mapa, mano. Não tem o mapa. É que com a um minho, com tanta coisa na tela, eu tô um pequeno. É mó difícil de saber exatamente onde eu tô. Peguei bastante até, hein? Ah, eu não vi a moeda de 10, droga. Eu tava procurando, mas não vi. Ela tá no cantinho. Mais moscas. Nunca consegui pegar as moedas na cara, velho. Nunca consigo. Ah, quase, velho. Eu cheguei ali um pouco de segundo depois e ela sumiu. Ah, e por um momento eu esqueci que ele tinha descido. Essa eu peguei, hein? Essa eu peguei. Ah, isso aí da sua vez, ali. Não. 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 Acabou. Ah, será que o boss tá por aqui? Podia voltar pra mim comprar os itens, né? Mas... 29, hein? Ah, consertei o caminho do boss sem querer. Bom, é isso. O principal, fizemos uma run bem legal de Keeper. Tainted Keeper. Mostramos um dos bosses. Deixa eu ver quantos são. Ó. Um, dois, três... São quatro bosses mesmo. Aparentemente são quatro bosses. Muito da hora. Vimos um. Temos mais três aí pra ver. Espero que você tenha curtido. Se pá, durante as lives, com certeza, veremos os outros três. Não esquece de deixar o gostei. Vídeo novo todo dia, meio de meia, sete e meia. Live na Twitter, segunda partida, às duas da tarde. O que mais? E aí, meu segundo canal com a Force Lives aqui no YouTube. Tudo que eu já ganho lá é postado lá. Nos vemos nos próximos vídeos, na live. Até mais. E aí, meu segundo canal com a Force Lives aqui no YouTube.